O outro DJ também está dando o que falar. É o escocês Colvin Harris que acaba de lançar uma música feita com sintetizador humano. Vários modelos de biquínis com as mãos e os pés pintados com uma tinta especial condutora de eletricidade formam este tal sintetizador especial. Quando as garotas ou Colvin pisam nos pads e encostam as mãos, eles ativam os sons dos instrumentos. É possível ver os fios pintados nos corpos das mulheres, assim como a área de contato nas mãos ou nos pés, integrando um circuito fechado. Uma cantora ajudou na performance, colocando a voz no instrumental produzido pelo DJ e as garotas. O projeto foi criado em parceria com estudantes que fazem pós-graduação de engenharia de design industrial na Inglaterra. Colvin Harris quer vender estes sintetizadores humanos e ganhar muito dinheiro. Nosso plano é começar a vender o Sintetizador humano. Nós vamos tentar vender o Sintetizador humano com os humanos por muitos, muitos milhões de pobres. Colvin Harris quer vender o Sintetizador humano com os humanos. Colvin Harris quer vender o Sintetizador humano com os humanos.